Cadê o grito da galera? É Climários do Reino mais uma vez a vivo pra vocês Fazendo o melhor rastapé Brasileção No terreiro da fazenda Tá lindo demais Demi E pra ficar melhor Eu quero sentir o clima dessa galera comigo Na palminha da mão Tchá, 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 tchá Tá lindo Tá lindo mesmo Marli Eu quero ver todo mundo pegar o sol com a mão Nesse arrastapé gostoso com Canários do Reino É contigo Joel É isso aí Sobrinho E o arrastapé agora vai começar Dali Canários do Reino Com Chessifó e Chico Matos Galera linda É Canários do Reino Arrastando o pé Ao vivo pra vocês Simbora Vamos na 1, 2, 3, manchera 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 Vamos lá 1, 2, 3, manchera 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 E o morro já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar nossa bandeira Prender pra prender, sacudir a roteira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Vamos lá 1, 2, 3, manchera 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 Vamos lá 1, 2, 3, manchera 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 E o bom humor já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar nossa bandeira Prender pra prender, bater, sacudir a roteira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Eita, arrasta a fé gostoso, menino Simbora, chico Matos Oi E eu quero ouvir essa galera linda que é dona Se comigo, vamos lá Vamos lá 1, não cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 E aí Vamos lá 1, 2, 3, não cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 E o pomô já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar nossa bandeira Prender, bater, sacudir a roteira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Vamos lá 1, 2, 3, não cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 Vamos lá 1, 2, 3, não cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 E o pomô já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar nossa bandeira Aprender, bater, sacudir a roteira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Uhul! Dá-lhe, canários do reino! Ao vivo! Se bora, Chico Marcos! Sonhei que eu era Um balão dourado E debiçado no canto estrelado do céu Eu via o povo cantando embalado Como na ginga de um carrossel No sonho eu via a sanfona e asabumba Batendo tão forte, parecendo o coração No tingling do triângulo a poeira Que sai do chão Mais um licor pra emperletar o coração Pois nesse passo gosto do arrasta-pé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Eu quero ouvir vocês! Pra o meu amor encontrar E quando beijei seu rosto A lua veio nos admirar Quero ouvir! Oh, 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 oh Mas a vez o amor se dá Vejo com a chama da ponteira Novos sonhos vão rolar Pula, pula essa fogueira Vem namorar Tanta dor, raspa poeira Vem ser meu pai Dança comigo Essa canção Brincar de estrela Bem perto do coração Estou ao teu lado agora Não vejo a hora de te abraçar Espalhando minha emoção Vem tocar teu corpo com a minha mão Deixando explodir o desejo De te dar um beijo nesse São João Deixando explodir o desejo De te dar um beijo nesse São João Pula, pula essa fogueira Vem namorar Cantar dor, raspa poeira Vem ser meu pai Dança comigo Essa canção Brincar de estrela Bem perto do coração Eu quero ver essa galera Arrastando o pé Comigo Até o mais é o dia Eu quero ver Pega-pega No salão É forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver Pega-pega No salão É forró A noite inteira É noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você Pra ver qual é Peca na tua mão Numa cenanda Pra ver como é que é O amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você Pra ver qual é Peca na tua mão Numa cenanda Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Que é de fogo Arte, dói o coração Sobe que nem um balão Faz a gente viajar Parece estrela É noite de São João Vem com chama de fogueira Vem com golo de tesão Eu quero ver Pega-pega No salão É forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver Pega-pega No salão É forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver Pega-pega No salão É forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver Pega-pega No salão É forró A noite inteira É noite de São João E vem chegando mais um sucesso pra você No Arrasta Pé, Canários do Reino No lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebor Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebor Paixão, acesa como a luz do sol Tinguini-lindici, troca o trião a noite inteira Amor, batendo no meu coração Tinguini-lindici, bate a saudade derrateira Calor, que vai ao céu em um balão Vou ao meu falão Na solidão desse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega meu povo, que o forró já começou Chega meu povo, que o forró já começou Chega meu povo, que o forró já começou No lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol Ting-ling-ling, toca o triângulo a noite inteira Amor, batendo no meu coração Ting-ling-ling, bate a saudade derradeira Calor, que vai ao céu em um balão Voa meu balão, na solidão desse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega meu povo, que o forró já começou 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 É o arrasta-fé dos canários do reino Puxa o bolo e Chico Matos Eita, raiapai d'égua É canários do reino Diretamente do terreiro da fazenda para todo o Brasil Bota a lenha da fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou Na fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você, meu coração Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O São Palmeiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do São Compronho Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O São Palmeiro tá tocando Quando se espera dançando Por casa do São Compronho Bota a lenha da fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou Na fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você, meu coração Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O São Palmeiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do São Compronho Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O São Palmeiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do São Compronho Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O São Palmeiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do São Compronho O Gê se fala e São Compronho Agora é com você, Marlin Ai, Brancinho Deixe comigo, sobrinho Vamos arranchar, não É, que negócio gostoso Em planares do reino Em cima de São João Simão Meu cavalo é forte Faz-me mego sem cansar Na batida do chicote No galope a meira mar Meu cavalo alazão Saiu no clarão da lua Meu fofoso garanhão Cavalando toda lua Eu sou cavaleira Sua mulher guerreira Em cima da motrina Negra me dá Uma tremedeira Uma suadeira Que me faz arrepiar Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, 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 ai Ui, ui, ui Ai, ai, ai Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, 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 ai Ui, ui, ui Ai, 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 ai Uma louca gemedeira Ui, ui, ai, 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 ai Simbora, menino Nesse arrasto a fé gostoso É canários do reino pra vocês Cartricha na sanfona Chico Batos Com meu clima negra Pula, pula sem cansar Nesse baileiro Que é gostoso de matar E no toque das histórias Começou a relixar Eu morri sincera Começou a disparar Eu sou cavaleira Eu sou mulher guerreira Em cima do clima negra Me dá uma premedeira Uma suadeira Que me faz arrepiar Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, 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 ai Ui, ui, ui Ai, ai, ai Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, ai, ai Ui, ui, ui Ai, 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 ai Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, 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 ai É festa É alegria É canários do reino No clima de São João Cartricha na sanfona Chico Matos Eita, que pisada boa Simbora E agora eu quero ver Essa galera cantando comigo Como é que é? Ui, ui, ui Uma louca gemedeira Ui, ui, ai, 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 ai Ui, ui, ui Tá bonito Ui, ui, ai, 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 ai Ui, ui, ui Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, ai, ai Ui, ui, ui Ai, ai, ai Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ui Eu esse ano foi embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra rir a combas de rio Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro tira fogo sem confio Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra rir a combas de rio Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro tira fogo sem confio E a menina da brincadeané A mulher em café sempre na mesa E as moreninhas pra sempre com alegria Quando o bolo outro dia tem buchada com confio Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra rir a combas de rio Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro tira fogo sem confio Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra rir a combas de rio Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro tira fogo sem confio Eita, menina, é hoje que eu amanheço o dia Nesse arraia gostoso Simbora! E acho do navio, corre pro pajau O rio pajau vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do tal O rio São Francisco vai bater no meio do tal E acho do navio, corre pro pajau O rio pajau vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do tal E você fosse peixe, ao contrário do rio Cantava contra as águas, e desse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Lá, 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 lá Eu ia direitinho pro Iacho do navio Rever o meu brejinho, fazer minhas caçadas Ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas Dormir ao sul do chupalho e acordar com a passarada Lá, 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 lá Sem rádio, sem notícias da terra civilizada Sem rádio, sem notícias da terra civilizada Sem rádio, sem notícias da terra civilizada O pradieiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou, e o forró continuou O pradieiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou, e o forró continuou O meu amor não vai-se embora, não vai-se embora Oh, fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for, seu negro chora, seu negro chora Vamos ficar mais um tiquinho, mais um tiquinho Pois quando eu entro no afarra Eu não quero sair mais, não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O pradieiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou, e o forró continuou O pradieiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou, e o forró continuou Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou forró e ar Pra festejar São João, só, só no arraiar Tem milho no ar, seu bonde quebrar E tem moça, donzela, doidinha pra se arrumar E tem geni, papo, tem canji e caca Já tem o sanfoneiro pra tocar pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou forró e ar Pra festejar São João, só, só no arraiar Tem milho no ar, seu bonde quebrar E tem moça, donzela, doidinha pra se arrumar E tem geni, papo, tem canji e caca Já tem o sanfoneiro pra tocar pra nós dançar Já tem o sanfoneiro pra tocar pra nós dançar E vamos nessa moçada, no arrasta-pé, canários do reino Quando o mês de junho chegar Como é que é, quero ouvir? Eu vou, eu vou me espalhar Tá bonitinho? Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou, eu vou me espalhar Lindo! Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou, eu vou me espalhar E tem moça, donzela, doidinha pra se arrumar E tem geni, papo, tem canji e caca Já tem o sanfoneiro pra tocar pra nós dançar Já tem, papo, tem canji e caca Já tem o Chico Matos pra tocar pra nós dançar Já tem o sanfoneiro pra tocar pra nós dançar Já tem, papo, tem canji e caca Já tem o Chico Matos pra tocar pra nós dançar Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o corpo é outro Pra saber se o corpo é outro Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o corpo é outro Pra saber se o corpo é outro Eita, arrasta a pé no show Vem lá! Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o corpo é outro Realmente eu quero tirar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o corpo é outro E a gente olha a noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho Mas o doido não lhe deixa um minuto sozinha E a gente olha a noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho Mas o doido não lhe deixa um minuto sozinha Ela quer dançar com o outro Mas ele não quer deixar Eu vou dar bebida a ele Pra ele se criadar Quando ele fica torto Ela vem lá pra camarinha E o espaço é a noite inteira Dançando com a doidinha Ô Marli, você já viu o tamanho da bichona? Que bichona é essa, sobrinho? Não se a veste não, Marli A bichona que eu tô falando é uma cobra Ah, sim! A malvada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada Já começou a tua filha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta, vamos que meia, vamos dar Já começou a tua filha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta, vamos que meia, vamos dar É nossa festa, é noite de São João Sanconeiro, puxa o fórum, quero ver a animação É nossa festa, é noite de São João Sanconeiro, puxa o fórum, quero ver a animação Quero ver soltar foguete, quero ver soltar balão Homem, menino e mulher, gritando lida nas mãos Lá mamada, grande, rota bem no meio do salão Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Capricha nesse fome, Chico Matos Sanconeiro sem Eu também toco, Chico Já começou a tua filha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar É nossa festa, é noite de São João Sanconeiro, puxa o fórum, quero ver a animação Eu puxo o fórum, é noite de São João Sanconeiro, puxa o fórum, quero ver a animação Quero ver soltar foguete, quero ver soltar balão Homem, menino e mulher, brincando lida nas mãos Lá montado a grande, rota bem no meio do salão Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Viva São João, viva São João Nada a você, Deus de Valtantes! Aproveita a gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, reencapeçoar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, reencapeçoar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resto do lengo deste pole não é mole Todo mundo é que se mole com o seu resto legal E o safadeiro que não solta é resto lengo Quando sai do lengo lengo, bota pra igualizar Aproveita a gente! É que o nariz o reino ao vivo no terreiro da fazenda Capricha, Chico Marcos! Ô, safadeiro quer! Aproveita a gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, reencapeçoar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resto do lengo deste pole não é mole Todo mundo é que se mole com o seu resto legal E o safadeiro que não solta é resto lengo Quando sai do lengo lengo, bota pra improvisar Eita, sanjão gostoso Amor demais, menino Agora é por você, joelho Ai, gostoso Me respeita, cabra Eu sou a mulher direita Eita rocha aí, menino É canários do reino Arrochando nesse São João Olha pro céu, meu amor Veja como ele tá lindo Olha pra aquele balão multidor Como o céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele tá lindo Olha pra aquele balão multidor Como o céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa E tu me deste o coração O céu estava azul em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote, baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multidor Como o céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multidor Como o céu vai sumindo É isso aí, sobrinho Agora é com você O gostoso A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapa é decisão Dança Joaquim do Raqué Luiz do Iaia Dança Joaquim do Zabé E eu vou se ar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, vai arruar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, eu quero ver, vai arruar E eu quero ver, eu quero ver, vai arruar E eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, vai arruar Calma não, eu não acredito Quero todo mundo lá Que a Rioma vai rancar Quero todo mundo lá Quero todo mundo lá Quero que eu vou fazer Vai balançar, balançar Quero que eu vou fazer Eita menina Quero fazer esse rapapé gostoso A Rioma vai rancar Quero todo mundo lá Que a Rioma vai rancar Que a Rioma vai rancar Quero todo mundo lá Que a Rioma vai rancar 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 Quero que eu vou fazer Quero ver o sanfoneiro com seu colo plateado Fazer roça no bigode E quebrar o chapéu de lábio Se deitar no oito baixo Que a Rioma vai rancar Que a Rioma vai rancar É meu filho Arrasta a pé como esse É só aqui no terreiro Na fazenda Com planários do rei Eita Que a Rioma vai rancar 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 Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pular fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho coladinho com você Pular fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pular fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho, coladinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nesse balanço todo mundo remexer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Por roça, roça, salar, caro e você Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que incendiou meu coração Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que incendiou meu coração Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nesse balanço todo mundo remexer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Por roça, roça, salar, caro e você É, canários do reino ao vivo Fazendo esse arrasta pra gostoso Ô, Chico Max Você disse que sabe tocar sanfona Hoje toda uma quadrilha improvisada pra gente dançar Ô, sanfoneiro, mano Puxa o fórex Bom, rapaz, tudo é certo O sanfoneiro só pode beber depois que acabar a festa O maior rastafé do mundo é aqui no terreiro da fazenda Tá, litornários do reino ao vivo Tá, litornários do reino Moramente fortale internationally Mãe Rodas Mãe Rodas 화�� Parceiro e namorado T campanã Cavalinho Feliz Corsia feliz Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tchau, galera! Um beijão da banda Flionário do Reino! Tchau!